É um caso diferente, mas por um breve tempo Meu coração para sempre era dia de carnaval Já me dá uma tristeza, não pensava em como amor Quando alguém que não vivia quando o Senhor Por ela, por ela, no sábado atrás reclamou nada Meu coração conquistou a minha ponteira Quando me mostrou passar, senti meu coração apressado Todo meu corpo tomado, minha alegria voltada Não posso defender aquele azul, não era do céu, nem era do mar Foi o rio que passou em minha vida Que meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida Que meu coração se deixou levar Vaiá, vaiá, vaiá Vaiá, vaiá, vaiá Vaiá, vaiá, vaiá Vaiá, vaiá, vaiá Viva a ponteira, viva toda a escola do Rio de Janeiro Viva o carnaval! Tereza, eu te amo Tu é minha irmã e eu te quero pra sempre No meu coração Tomas o que eu gosto desse baile De seu príncipe Papai, não tomamos, meu tio Nem dos teus piores sonhos Por sonharmos com uma faixa arco-írus Meus convidados da cultura E aí o rolo Representa o audiovisual do Rio de Janeiro Como você vê Um baile para destaques de luxo Fantasias riquíssimas Lembrando o provisbal daia Devolando o de Castro Lima O Ilsa Carla Obrigado, Milton, pelo convite Boa noite a todos Realmente esse bairro Uma igreja é coisa de cinema Quero dizer que a cultura está rir Milton é um baluarte da cultura brasileira Do samba E a cultura contou Através do Ministério da Cultura Através da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro Através da Secretaria de Cultura do Ministério do Rio de Janeiro E depois de um período meio nervoso E a gente voltou Agora foi horrível Agora é tudo nosso E a gente tem que ficar na rua A gente tem que ficar nos faus A gente tem que ficar na terra É muito importante E o metade O áudio do visual brasileiro É o que busca E como tal É gerador de emprego E forte de renda E é muito importante Que quem faça o audiovisual Faça bem-vendo E quem assista Enquanto com a terra Vamos prestigiar o cinema brasileiro Pelas grandes produções Que estão em tratais E muitas virão Boas leis do audiovisual Que estão vindo aqui Obrigado, obrigado E como o consulado de Angola Que já foi levado a Marquês a cair É você sempre de lá E o saco de cá O canto livre de Angola Rosa Magalhães fez Você que representa o consul de Angola E a amada Rainha de Bateria Sabrina Não é toda Sabrina É rainha Obrigado por estar aqui Deve um abraço pro consul Eu acredito que todos Os pais Amados De Angola E o consulado da terra É como o meu Tom falou Angola está sempre De portas abertas E é isso Que esse caracal Que é tão brasileiro Mas que tem muito De África África está pronta África é esse caracal Sim Até me dói o coração Quando ele me chama de rainha Diante de tantas rainhas deles Eu ali entretando E ele me chama de rainha Eu falo Meu Deus do céu Que é bom Mas é isso Eu deixo um salve Aqui pra todos Como diz o Rolo A cultura voltou E voltou com muita força Angola é cultura Angola é carnaval Angola é muito grata ao Brasil E o Brasil Que tem muito de água Então o senhor Aron Beijo no seu coração Professora Rosa É uma honra Estar diante da senhora Tereza Um forte abraço pra vocês Em nome do nosso cônsul E nosso cônsulado Está à disposição De todos vocês Muito obrigado A Renata A Renata é nossa Deputada Babadeira Porque Ela É campeã brasileira De projetos LGBT TQI Amagem Todas as letras Só Renata Merece nosso amor E nossos aplausos Renata Um paine de glamour Um paine arco-íris Muito obrigado Que honra Estar com esse bar E que honra Estar com essas pessoas Sendo homenageadas aqui À frente da minha rainha Beleza Cristina E querida Minha 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 A frente de mulheres Como Rosa Olegante Meu amor Meu carinho Meu respeito A Renata Muito obrigado Ao príncipe da noite A Zulaida A família A Zulaida Que é subterna A família A Zulaida E nós Estamos aqui Não só Para pensar A política Pública Para a superação da LGBTfobia, do racismo, do machismo, mas também para pensar a política pública a partir de espaços como a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que o que ele era para nós. Eu, por exemplo, uma mulher preta, vinda da favela na periferia, construindo pautas que historicamente foram legadas para nós, é sim saudar e referenciar o carnaval, é sim olhar a população da LGBTfobia mais na sua criatividade, seja no escravo de vestimentas, ó, eu falei que no meu momento eu não tenho roupa, aí ele falou, vem brilhando, eu falei, eu não falei, eu não falei, eu não falei, eu não falei, aí que esse sapato, desculpa daria de ser legal, ah, porque a água da nossa mãe ancestral também está com a gente dentro desses espaços de poder, eu não tenho dúvida, a coisa é que eu aprendi quando dias nascimento, todos os espaços que a gente procurou ocupar, a gente precisa exaltar a nossa ancestralidade, esse é um compromisso ético, político e estético, então eu não tenho dúvida do nosso papel, seja no carnaval, pensando no carnaval o ano inteiro, porque o povo que faz a arte, que faz tudo o que o carnaval tem lá, merece ter políticas públicas no ano inteiro, e não só no carnaval, já era também, os partidos, meu querido, e aí eu fiquei muito emocionada de ver que Briana Araújo, uma mulher coerente que constrói o carnaval também, e o chão da pagada da periferia, por isso que hoje eu vivo, eu me sinto muito honrada, me peço licença, para que a gente possa construir políticas públicas com vocês, é esse o meu compromisso, desde o meu coração, e nada, meu querido. E a senhora quer ouvir o samba, tá? Manoel, a história tá aqui lá, gente, mano. Da Marielle, tá? Então vamos cantar Marielle, é babado. E aí eles vão orcando e a gente vai sambando e saindo de cena, rolo, ataca o grupo cena. Marielle, os maravilhos.